Olá amigos fascinados por lobisomens, uma boa madrugada a todos, eu estou fazendo esse vídeo para comunicá-los que infelizmente a live não foi possível fazer, pois está travando muito, mas eu vou ficar aqui de vigília por durante um bom tempo, a live seria para captar alguns doivos que eu venho ouvindo novamente, agora a pouco aqui eu senti um cheiro forte de enxofre na rua de cima e os cachorros estão agitados, cortem esse vídeo aí e aguardem que em breve terá novidades.